Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho E clica aqui todos pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar E beleza, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 É isso mesmo, vamos continuar aqui galera As nossas batalhas aleatórias, como prometido No primeiro vídeo eu fiz o Goku Na sua Ultra Instinto A forma completa dele, né O dominado Ultra Instinto dele Agora vamos mostrar o golpe do Jiren Estamos aqui no treinamento pra mostrar os golpes do Jiren E depois vamos fazer uma batalha com ele também Vamos aqui na sala do templo, dessa vez Eu vou mostrar primeiro alguns golpes dele aqui pra vocês Depois vamos para a batalha que eu fiz com o Goku, velho Então vamos lá Beleza Vamos lá pra cima Vamos começar a sequência aqui com Com o soco normal Nossa senhora, muito ignorante, né velho Beleza, vamos reiniciar eles aqui pros pontos E agora vamos com o Triângulo Não era pra fazer isso não, mas beleza Triângulo Também é legal Vamos voltar ele aqui Caramba Ele nasceu muito longe, velho Vamos ver aqui Como que é o agarrão dele Eu não lembro como que é o agarrão Ae, o agarrão dele é aqui Agora eu lembrei como que era Beleza Vamos mostrar aqui o primeiro especial dele Vamos lá Triângulo É o mesmo de todos Todos tem esse daqui Agora com o Chi Vamos ficar um pouco mais de longe Da hora, da hora Esse aqui é legal Beleza Agora vamos chegar perto dele E vamos aqui com o B Meditação Ele aumenta a barrinha de Chi Dele lá, velho De uma forma muito forte Olha lá Agora vamos pra carga máxima E vamos soltar aqui O especial dele Onda de energia máxima Nossa, velho Vamos soltar aqui Mais de longe agora Tira muito, velho E agora vamos Investida do poder Nossa, arregaça, velho Arregaça, velho E tem mais um O último aqui é Super pulo pra frente O que é isso? Ah, tá Ele dá um pulo bem avante Assim, ó Beleza Essas aqui foram as técnicas Do Jiren aí Pra gente soltar o especial Dele O que a gente tem que fazer Tem que usar a meditação Carregar toda a barra Aumentar a barra lá Como vocês viram E agora que a gente consegue Joltar o poder Só lembrando Eu tô jogando aqui no PC Mas com o controle do Xbox 360 E beleza Agora vamos para a batalha Beleza Eu vou sair aqui Daqui a pouco eu volto Quando chegar na batalha Fui Beleza galera Voltamos aqui Vamos pegar aqui O nosso Jiren Vamos ver contra quem Ele vai lutar Vamos pegar o Tranks do futuro Aqui Vamos ver outra roupa Pra ele Essa roupa Não gostei muito não Gostei dessa aqui Beleza E vamos lutar aqui Na árvore da força Vamos lá Jiren vs Tranks do futuro Só vamos Só Só Ele só sabe falar isso Só Meu Deus Jiren é muito ignorante Ai caramba Aproveitar que eu tô longe Aqui ó Ai não deu tempo Não deu tempo Toma Agora vai 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 Ai não deu tempo O problema do Jiren é esse galera O problema dele é esse Eu tenho que O cara tem que tá bem longe Pra me conseguir soltar esse poder dele Vai 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 Errei Vermin Agora vai 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 Foi Boa Ai deixa eu carregar Vermin Ele não deixa mano Seu da mãe Cala Cala Toma Mano ele não dá tempo velho O cara é chato Peguei Toma verme Peguei Ai velho Eu já tava no golpe Não deu pra cancelar o golpe Mano o cara é chato velho Ele não me dá tempo Ele não me dá tempo de fazer nada Calma Mano eu vou pra cima Não deu tempo de pegar ele no especial Mano gastei muito especial a toa agora Não 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 Nossa velho Agora sim eu tô tomando preju Não dá tempo mano E aí Deu né Ô caramba Ai ele escrapou Boa Agora vai Não vai não Nossa velho Tô tomando foro pro grupo do futuro O problema do Jiren é esse, mano Eu tenho que carregar Eu dependo desse golpe aqui Pra poder soltar o especial dele, velho Hum, acabou o tempo Caramba, vamos de novo, velho Eu não sei se dá pra mudar o tempo Pra tirar o tempo e deixar 0-0 Se alguém souber aí como faz Deixa aí nos comentários Vamos mais uma, velho Vamos mais uma aí contra ele, mano O problema do Jiren é esse, mano Eu tenho que meditar a barrinha de Ki-Sh Pra me poder soltar o especial dele, velho Senão eu não consigo soltar Essa é a maior dificuldade do Jiren, velho Mas beleza, vamos tentar de novo Já vou começar assim, mano Agora vai, 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 vai Você consegue, vai Foi Boa Vai, carrega, 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 carrega Carrega Vai, vai, eu consigo, eu consigo Ele também tá carregando Tem que ficar ligeiro Aê Agora eu vou pra cima Errei Boa Eu tô sem brincadeira com você, meu parceiro Ah, errei, velho Vou ter que fazer tudo de novo Eu não acredito, mano Ele só vai linha reta soltar esse poder, mano Esse verme Tá vendo Ah, vai ficar assim Ah, não vai ficar assim, não Vou pra cima Vai, 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 vai Vai que dá tempo Deu Tomei uns golpes aqui, mas deu tempo Mano, ele só vem por trás aqui arregaçando, velho Seguindo Boa Agora vai Não vai, não Não vai, não Boa Peguei, moleque Finalmente Que treta, mano Ah, pegou mais ou menos, né Não pegou direito Toma, seu verme Tá me inspirando, velho Vai, concentra, concentra Rápido, rápido, rápido Vou ter que jogar o cara pra longe Você vai ficar só nisso mesmo, é verdade? Vai Nossa Arregacei dessa vez Caramba, mano Mas que treta, velho A gente venceu aqui Mas é difícil, mano De usar ele Porque eu tenho que fazer toda hora Aquela meditação, mano Vamos mais uma aqui Vamos escolher o Jiren, é claro Novamente E vamos escolher outro personagem aqui Vamos Jiren Versus O Frost não Saiyajin mascarado Todo mundo sabe que é o Badok, né O pai do Goku Vamos lutar Aqui, ó No espaço Vamos lutar no espaço Onde o Goku luta aqui com Com Bills, né Já não era tão bom, né Agora se ele esqueceu tudo Deu ruim Vai, Jiren Vai, Jiren Não deu tempo Boa, boa Tamo bem Agora vai, 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 vai Foi Agora eu tenho que esperar A barrinha encher Ai, sai daí, velho Mano, esse copo é muito chato, mano Sai daí, Jiren Não, não, não Peguei Peguei, não Ele defendeu Mano, como que ele tirou, velho Vai, concentra Rápido, rápido, rápido Vai, que dá tempo Aê Cadê ele, mano Cadê ele? Vou pra cima Ah, velho Cara chato, mano Toma, velho Ah, de novo, mano Nossa, que arregaço Ai, caramba Errei Ah, agora deu ruim Ele usou de novo, mano Ai, deu ruim Nossa, mano Que verme, velho Olha só Ah, velho Esse papo aí me envenena Essa fogo, mano Mas, velho Que cara chato, velho É sério, mano Vai, filho Levanta, verme Tá atrás de você, velho Caramba, galera É ele que conseguiu me envenenar, mano O Giren A gente fica uma Fica um lixo Vamos mais uma, velho Mais uma Até a gente ganhar dele, mano O cara tá dando um coro É ele usar esse ataque de Envenenar a gente, mano Já era, velho É derrota na certa O vídeo tá ficando bem longo já, velho Não vai fazer o quê? Vamos lá, mano Ele tem que ganhar do cara, velho Tá me tirando, Joe? Tá me tirando, Joe? Vai, 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 vai Foi Quase que não ia Mas foi Desviou, né? Não, não, não Boa Boa Peguei Nossa, arregacei Peguei Agora foi Finalmente, velho Arregaçamos Não deu pra soltar o especial todo Porque ele morreu antes Mas agora foi, galera Velho Foi difícil essa aqui Então vamos encerrando o vídeo por aqui Vocês já viram o Giren Muito obrigado por tudo Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui